Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago e hoje eu vou fazer um bate-papo com vocês sobre as vendas de carros do mês de junho. Tivemos agora o fechamento oficial, mas será que as vendas realmente aumentaram? Quais os modelos mais vendidos? Tivemos alguma surpresa entre esses veículos mais vendidos? E o plano de incentivo do governo, trouxe algum benefício real para o mercado? Várias montadoras anunciando paralisação da linha de produção e dando lay-off para seus colaboradores. Sinal de alerta? Nesse vídeo eu vou contar tudo isso para vocês. Pessoal, então aqui entrando nas vendas de carros no mês de junho, tivemos 179.644 automóveis emplacados. Em relação ao mês passado, maio, é um aumento de 8%. É um número expressivo, Thiago? Hum, não. Esperava-se um número muito maior, ainda mais com incentivo e com o programa do governo para o carro popular, com esses descontos. Então era esperado um número maior ainda, levando em consideração que maio, mês passado, não foi um número bom de vendas de carros. Nós tivemos muitas incertezas no mês de maio. Muitas pessoas seguraram a compra do carro esperando o programa do governo que traía descontos. Então maio não foi um mês considerado bom e junho, um aumento de apenas 8% não é considerado bom. Porém, entretanto, nós temos que levantar uma informação importante. Esse desconto do governo foi somente para a pessoa física nesses primeiros 30 dias. Ele barrou pessoa jurídica e locadoras de carros. Eu até fiz um vídeo falando exatamente sobre isso agora no domingo, falando sobre o fechamento das vendas de junho, que ainda não era com esses dados, com os números oficiais dos carros, né? Mas eu já fiz um levantamento lá no próprio domingo agora. E eu contei para vocês o real motivo por que essas vendas não foram boas, não foram elevadas. Nesse vídeo está bem detalhado. Eu vou deixar o link do vídeo no card aqui na descrição. Se vocês quiserem saber profundamente o que aconteceu por as vendas não terem decolado. Mas pessoal, basicamente, nós temos que considerar que o fato de locadoras de carros e pessoas jurídicas não terem entrado no programa, reduziu também esse número de compras de automóveis. Então o número não decolou também muito em função disso. Mas tem mais motivos. No outro vídeo eu explico certinho o que aconteceu lá, para vocês assistirem e conferirem depois esse aqui. Mas pessoal, focando então nas vendas de junho de automóveis. Mais de 179 mil veículos vendidos. Não é um número expressivo. Porém, tiveram várias surpresas aqui nessa tabela, nesses carros mais vendidos que eu quero trazer para vocês. O líder, começando pelo líder de vendas. Mantivemos o líder dos hatches de carros de passeio. O Polo. O Polo, novamente, é o carro mais vendido do mês, nos últimos meses. Mês de maio o Polo já foi o carro mais vendido de passeio. Porém, ele ficava atrás da estrada. Já em junho, ele superou até mesmo a estrada, a Fiat Strada. Então, números interessantes vão vir aqui agora. Vamos começar aqui. O Volkswagen Polo aqui teve 9.949 unidades vendidas. Em relação a maio, mês passado, que ele ficou em segundo lugar no geral. Primeiro lugar em carros de passeio mais vendido. Ele havia vendido 7.636. Então teve um ganho já em relação a maio. Mas isso já era muito esperado. Ainda mais que o Polo foi do veículo da Volkswagen, foi o que teve o maior desconto ali de todos, né? Entre os carros da Volkswagen, é claro. Mas 9.949, líder. Segundo lugar, Strada, a Fiat Strada. Perdeu a primeira posição que ela teve mês passado de maio. Ela emplacou 9.007 unidades. Um número também expressivo, né? Mais de 9.000 unidades. Terceiro, Chevrolet Onix com 8.261, também cresceu. Em maio, foram 6.947 unidades vendidas. Em quarto, agora vem o primeiro SUV, T-Cross. O T-Cross manteve a boa fase dele, hein? T-Cross, no mês passado, maio, foi o SUV mais vendido. Entre SUV foi o mais vendido. E junho confirmou, novamente, que está entre o SUV mais vendido. Emplacou 7.264 unidades. Maio havia sido 6.012, ele havia liderado o maio. Porém, agora, um acréscimo 7.264 unidades. É o primeiro SUV na lista, quarto lugar. Agora, veio minha primeira surpresa nessa lista, pessoal, que eu quero trazer para vocês. Um carro que eu não esperava aparecer nem entre os top 10. E entrou na listagem aqui. Fiat Mobi, com 6.895 unidades. O Mobi, junto ao Quid, são os carros mais baratos do mercado atuais. Foram os carros que tiveram uma grande redução também de preço, para ficar abaixo de 60 mil reais. E o Mobi, com 6.895 unidades, entrou nessa lista. Mês de maio, ele havia emplacado 4.196 unidades. Então, o Mobi, para mim, é uma surpresa. Eu pensei que esses carros mais baratos, os de entrada ali, por exemplo, Mobi, Quid, não entrariam nem no top 10. Me surpreenderam que o Mobi cresceu e está aqui, quinta posição. Está aqui na quinta posição, então, na lista. Para mim, foi uma surpresa. Eu pensei que os mais caros ficariam no top 10 ali. Então, o Mobi cresceu. Lembrando que dessas vendas aqui, a grande maioria foi no varejo. Pessoa física. Pois é quem teve a isenção de impostos. Tem um... Nessa quantidade... Entrou também empresas, alguma coisa? Entrou, claro que entra. Uma quantidade, porém, não considerável. Uma quantidade pequena. O número grande aqui mesmo é pessoa física, que foi quem teve o desconto final agora com o plano do governo. Então, o Mobi surpreendeu. Na sexta posição, Fiat Argo, 6.747 unidades. O Argo, mês passado, foram 4.710 unidades vendidas. Na sequência, vem o HB20. O HB20 ficou com 6.420 unidades vendidas. Mês passado, 4.245. Então, também teve um crescimento. Na sequência, vem o Onix Plus. Primeiro, o sedã, que entrou aqui na listagem. Então, a gente pode dizer pra vocês. O Onix Plus, 6.419 unidades vendidas. Havia vendido, mês passado, 5.624. Então, um número bem próximo. Mas é o sedã mais vendido, novamente, aí, no mês de junho, agora. O Onix Plus. E, na sequência, pessoal. Em nono, fazendo parte do Top 10, me surpreendendo novamente, o Renault Quid. O Quid vendeu 5.933 unidades. No mês passado, havia vendido apenas 2.725 unidades. Olha o pulo do Renault Quid, hein? Realmente, por ser os carros mais baratos, muitos pegaram esses carros. Porque isso aqui, basicamente, é venda pessoa física. O maior número aqui dessas vendas é pessoa física, por causa do desconto do governo. Então, o Quid também surpreendeu. Eu achei que Quid e Mobi não entrariam no Top 10, pessoal. Essa foi surpresa pra mim. Na sequência, Fiat Cronos, também agora mais um sedã, 4.969 unidades. Ele havia vendido, no mês passado de maio, apenas 2.950 unidades. Um crescimento bem expressivo também, graças aos descontos do Fiat Cronos, que também foram descontos elevados. A Fiat deu um desconto bem considerável na linha do Cronos. Então, mais um sedã entrou no Top 10, ao lado do Onix Plus. Continuando aqui, décimo primeiro lugar, Chevrolet Tracker, 4.957 unidades vendidas. Lembrando que o Tracker não teve desconto de isenção do governo. Então, somente a GM que deu aplicaram descontos aí no carro, no SUV Tracker, mas ele não teve isenção do governo. Então, ficou em décimo primeiro, tá numa boa colocação. Na sequência, Honda HR-V com 4.810 unidades vendidas. Mesma coisa, o HR-V também não teve desconto. Décimo terceiro, Volkswagen Saveiro, com 4.638 unidades vendidas. Décimo quarto, Hyundai Creta. O Creta também com 4.597 unidades vendidas. Também o Creta não entrou lá nos descontos do governo. Então, foram apenas descontos que a própria Hyundai aplicou no carro. 4.597 unidades em décimo quarto, o Creta. Na sequência, décimo quinto, Fiat Toro, 4.411 unidades vendidas. Fiat Pulse, 4.401 unidades vendidas. Décimo sétimo, Jeep Compass. O Compass caiu bastante, hein? 4.338 unidades vendidas, mas despencou. Ele estava sempre liderando aí os SUV mais vendidos, né? Na briga sempre entre o top 3 ali. Dessa vez caiu lá pra baixo devido ao fato de não entrar nenhuma isenção do governo pro Compass. Jeep Renegade, décimo oitavo, com 4.084 unidades vendidas. Então, o Renegade caiu em relação ao mês passado. Mês passado, o Renegade havia vendido 4.279 unidades. Então, o Jeep Renegade diminuiu as vendas em junho um pouquinho, mesmo com a isenção de impostos. Na sequência, décimo nono, Toyota Corolla, com 3.751 unidades, empatado com o Volkswagen Nivus, que também ficou na décima nona posição ali junto, com 3.751 unidades em placadas. Então, Corolla e Volkswagen Nivus ficaram bem próximos ali um do outro, né? O Nivus também cresceu, teve um número, cresceu um pouco nas vendas, pois teve o desconto aplicado aí mais pro final de junho e entrou também no programa Nivus. Vigésimo primeiro lugar, Toyota Hilux. A Hilux com 3.732 unidades vendidas. Nissan Kicks vem na sequência com 3.473. Fiat Fastback, em vigésimo terceiro, com 3.300. O Fastback ali na disputa direta com o Volkswagen Nivus, por ser os dois nesse conceito coupé, o Fastback ficou um pouquinho atrás, mas é uma diferença nada também tão grande assim, né? Após, na vigésima quarta posição, Toyota Corolla Cross, 3.357, Chevrolet Montana, 2.957 unidades vendidas. Na sequência, Citroën C3, 2.930 unidades. Peugeot 208, com 2.718 unidades. Chevrolet S10, com 2.436. Fiat Fiorino, 2.275. E fechando a trigésima posição, Volkswagen Virtus, com 2.188 unidades emplacadas. Aí na sequência vem o Yaris, vem o HB20 Sedan, com menos de 2.000 unidades emplacadas. Então esses foram os principais veículos aí, o top 30 dos carros mais vendidos do mês de junho. Algum deles surpreendeu vocês? Eu confesso que eu me surpreendi. Fiat Mobi, Renault Kwid, eu juro que eu não imaginava que entrariam nessa listagem aqui nos top 10. Eu pensei que eles ficariam abaixo do top 10 ali, mas realmente me surpreendeu um pouquinho. O demais ali, a liderança, o Polo já era imaginado, eu já imaginava que seria o Polo realmente mesmo. O T-Cross também imaginei que seria o SUV mais vendido. Pelos descontos e também por eles já nos últimos meses estarem vindo numa crescente, eu já imaginei que eles manteriam essa posição sim. Mas aí, o que vocês acharam? As vendas surpreenderam vocês? O número de vendas surpreendeu? Assim pessoal, na minha visão, o número de vendas não foi expressivo, não foi bom. Longe de ser bom, um aumento de apenas 8% em relação a maio, mês passado, que não foi um mês legal, não foi um mês bom também, realmente não é um número considerável. Mas nós temos que ponderar algumas coisas. Por exemplo, nesses números, basicamente, ficou fora uma grande empresa que compram demais, que são PJ, pessoas jurídicas. E nessas PJ entram locadoras, locadoras de carros, que correspondem a mais de 30% das compras de carros todos os meses. Então assim, locadora, eles representam um número muito expressivo. E o fato de não ter andado pessoa jurídica, automaticamente barrou as locadoras. No vídeo que eu fiz agora no domingo, que eu trouxe para vocês, falando basicamente os motivos das vendas não terem sido altas, não terem surpreendido, eu explico detalhado lá, falo para vocês exatamente o que na minha visão não foi, não deixou que as vendas crescessem tão expressivamente no mês de junho. E basicamente é pessoal, não entrando locadoras, é óbvio que esse número caiu bastante. Se eles representam mais de 30% das compras de automóveis todos os meses, é óbvio que esse número vai afetar o número de vendas do mês. Não tem escolha, não tem milagre. Então o fato de não ter andado PJ, com certeza afetou isso. Agora em julho vai entrar pessoa jurídica junto nesses novos 300 milhões adicionais que o governo colocou no plano de isenção agora do programa do governo, esses 300 milhões vai entrar PJ. Na minha visão, na minha opinião, as locadoras vão abocanhar, elas vão pegar esses 300 milhões basicamente tudo para elas. Então o número de vendas eu acho que vai acabar sendo parecido com o mês de junho, porque a pessoa física vai cair muito as vendas e jurídica vai entrar com tudo. Então eu acredito que esses 300 milhões vai ser basicamente para a pessoa jurídica e pessoa física vai diminuir muito as vendas porque não vai conseguir ter descontos. É óbvio que também tem mais um detalhe. Muitas vendas que concretizaram agora em junho vão ser faturadas somente em julho, que tem veículo chegando, não deu certo de faturar o carro por N problemas que ocorreram, demoraram muito para liberarem as regras do mês de junho do carro popular. Então muitos carros que vendidos em junho vão ser faturados agora em julho. Então tem mais isso. Então acredito que em julho o número vai ser crescente ainda, vai ser um número bom devido a entrar locadoras no processo e também faturarem veículos que não faturaram no mês de junho ainda. Então o número de julho acredito que vai ser bom também, mas não vai surpreender, vai ser bem parecido com julho na minha visão e na minha opinião. E vale lembrar também que várias montadoras já estão anunciando lay-off para seus colaboradores. Muitas já pararam a linha de produção. Então assim, eles estão alegando às montadoras que estão se readequando ao novo mercado, que as vendas caíram muito. Então eles estão com essa desculpa. Então mesmo entrando o programa do governo com descontos, eles estão paralisando. Então tudo indica, pessoal, que não é só esse o problema. Na realidade tudo indica não, não é somente esse o problema. Além de todos esses problemas que a gente já está acompanhando de incertezas do mercado, nós temos que considerar também os juros. Os juros no Brasil estão muito altos. A taxa de juros está muito elevada. E isso com certeza diminui o crédito. Então você vai lá ver para comprar um carro desse. Quando você faz a simulação do financiamento, você vê que as parcelas ficam elevadíssimas. Os juros são muito altos. Isso barra também a compra. Então assim, tem muitas coisas que vão ter que ser revistas. E se continuar dessa forma, juros elevados desse jeito, tudo indica que as montadoras vão continuar botando pressão. Ou o governo vai ter que liberar mais crédito. E é assim, tudo indica que essa novela não vai acabar tão cedo. Então vamos esperar os próximos capítulos. Eu estou trazendo esse tipo de vídeos para vocês aí toda semana. Por isso, se você ainda não for inscrito no canal, me dá essa moral. Me dá essa moral. Opa, quase derrubei o PC aqui. Fale a técnica aqui. Por isso, se você ainda não for inscrito no canal, me dá essa moral. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu estou trazendo conteúdo aí, avaliações de carros, várias na semana. Esse tipo de conteúdo, novidades que vão ter, eu trago para vocês. Mas eu conto muito com a inscrição de vocês e com o like no vídeo, hein? Eu conto com a ajuda de vocês de coração falando. Tamo juntos, hein? Até o próximo vídeo. Fui!